Às vezes o propósito de Deus, ele vem escondido dentro de adversidades, às vezes a promessa de Deus, ela vem embrulhada dentro das dificuldades, enquanto você está vendo os problemas, Deus está dizendo para você, vai desenrolando, por quê? Porque dentro dele tem promessa para se cumprir, às vezes Deus permite as lutas, a dor, o sofrimento, para que você experimente a promessa de Deus se cumprir na tua casa, para que você conheça Deus é necessário as adversidades, como conhecer o Deus que exalta se você não for humilhado? Como conhecer o Deus que levanta se você não cair? Como conhecer o Deus que cura se você não ficar doente? Como conhecer o Deus que abre a porta se a porta não fechar? Como conhecer o Deus que restaura se você não precisar de renovo? Como conhecer o Deus do impossível se não tiver nada impossível? Como conhecer o Deus de milagre se você não tiver algo que está sendo desenganado pela medicina? Os problemas fazem parte do processo? Para que o milagre de Deus se manifeste na sua vida? A gente precisa entender um pouco a mentalidade de Deus, e para a gente entender um pouco a cabeça de Deus, a gente tem que ler a Bíblia, é por isso que o diabo não quer que você tenha conhecimento disso aqui, tudo que Deus queria revelar para o homem está na palavra de Deus, isso aqui são ferramentas, são ensinamentos que vão trazer qualidade de vida e vão te levar para a vida eterna, é por isso que o diabo não quer que você tenha conhecimento da palavra, porque a palavra vai transformar a sua vida, e a cabeça de Deus é diferente da cabeça dos homens, a matemática de Deus é diferente da matemática do homem, maior para Deus não é quem cresce, é quem desce, maior para Deus não é quem cresce, é quem desce, maior para Deus não são grandes, são pequenos, feliz para Deus não é quem está rindo, é quem está chorando, exaltado para Deus é quem está sendo humilhado, quem cresce para Deus é quem está apanhando, dá para entender um pouco a matemática de Deus, Deus funciona de maneira contrária, é por isso que o processo é usado para te fazer crescer, sempre quando Deus permite uma luta, um sofrimento, uma adversidade, é porque Ele quer que promessas se cumpram sobre a sua vida, e como Ele sabe que ninguém amadurece sorrindo, ninguém amadurece sorrindo, Ele sabe que para você amadurecer, você crescer, precisa passar pelo processo, pelo sofrimento, então Ele permite a luta, por quê? Porque é através dela que você vai se aproximar de Deus, é através dela que você vai construir um relacionamento com Deus, é através dela que promessas de Deus irão se cumprir sobre a sua vida, é através dela que você se aproxima de Deus, as vitórias em vez de nos levar para perto de Deus, elas nos levam para longe, deixa eu dizer uma coisa para você, as vitórias são mais perigosas que as derrotas, sabe por quê? Porque viver uma vida boa, viver uma vida só de vitória, faz com que você entre em uma zona de conforto, e às vezes quando tudo está indo bem, você não sente vontade de orar, você não sente vontade de buscar, mas pensa comigo, quando o negócio aperta, que o médico diz que não tem jeito, que alguém sai de casa, que o problema aperta, a primeira coisa que você faz, é voltar a dobrar o teu joelho, ler a Bíblia e buscar o Senhor, então os problemas servem para nos aproximar de Deus, Deus não permite o problema, porque Ele te odeia, Deus não está permitindo o deserto, porque Ele não te ama, mas pelo contrário, Deus está permitindo o processo, porque Ele quer ver você crescer, para todos nós,